E hoje a gente está com a nossa quinta cadeira ocupada, com a Flávia Orlano. Flávia é uma pessoa... Eu vou deixar ela se apresentar. Ela é uma roteirista com uma baita experiência. E a gente hoje vai bater um papo com ela sobre audiovisual geral, roteiro, como é que é uma produção. Quer dizer, a gente vai passar por todos os pontos de uma produção, desde o roteiro, como o roteiro nasce, como é que estarta uma produção, seja ela de televisão ou de cinema. Vamos lá, o que vocês querem saber primeiro? O que é o roteiro? O roteiro é um mapa de todos os elementos audiovisuais de um filme. Paulo está nervoso. Paulo está nervoso como? Ele está fumando uma carteira de cigarro? Ele está suando? Ele está apertando a mão dele na mesa? Ele está nervoso como? Então, por que um roteiro tem que ser bem escrito? Primeiro, porque ele não é só para você, né? Mesmo que você vá dirigir o seu roteiro, você tem ali uma equipe que vai ler aquele roteiro. Você tem os atores que vão ler aquele roteiro. Você tem um assistente de direção que vai fazer uma análise técnica daquele roteiro. Não necessariamente de algo que já existe como um livro. Pode surgir de uma ideia sua. Mas, quando você está escrevendo, você já pensa nos atores, nas atrizes? É inevitável, né? A gente escreve pensando sempre em alguém. Pode acontecer de você, na pré-estreia, olhar e falar assim, caramba, não foi isso que eu imaginei. Claro que sim. Lógico. Acontece. E é frustrante isso. E mesmo quando ela te dá elementos, imagina, você vai ter que criar tudo. Beleza, você entende como um roteiro começa e como ele termina. E o meio dele? Faz o quê? Tem que ter alguma coisa em cima da qual você construir. Você tem que ter um arco de personagem. Ele tem que começar de um jeito e aprender alguma coisa ao longo desse filme. Ou mesmo que ele não aprenda nada, ele tem que ter tido a chance de aprender. Cara, muitas vezes, é muito difícil... Achutei o pau, né? Não, não, não. Muitas vezes, é muito difícil um roteirista estragar um bom programa. Geralmente, o programa é ruim mesmo, tá certo, gente? Mas o roteirista pode salvar um péssimo programa. Isso se aplica ao programa de humor também? Mas, quando a gente pensa em roteiro, né, Paulo? A gente que é leigo, a gente pensa no filme, a gente pensa na novela. Imagina que eu ia pensar no video show, que eu ia pensar no programa da Angélia, por exemplo. No jogo. E tem programa que é ao vivo. Imagina que esses diários são ao vivo, né? Imagina você dar uma merda ali. Dá um branco. O que eu faço agora? Como é que resolve, né? Cara, eu rodei com uns gringos. Era uma coisa louca, porque eram cinco câmeras 35, Flávia, rodando. Pra você ter ideia, a Kodak teve que mandar vir rolo embora, não tinha rolo do Brasil pra atender a eles. Foi nesse nível. Olha, sabe o que eu achei muito louco, Flávia? Uma coisa que eu senti, assim, muito bacana. Eu achei muito bacana. O profissionalismo, tinham três unidades que estavam filmando, tinham feito, iam fazer o Pirata dos Caribe 3. E eles estavam com duas semanas de atraso aqui no Rio, na gravação da filmagem, já estavam desesperados que o Pirata dos Caribe já ia começar. E os caras falam que eles trabalham 365 dias por ano. Eles falam que não param as produções lá fora. E agora, o que é que eles faziam? Tipo assim, você ia rodar os planos do dia. A gente rodava exatamente o que ia rodar no dia, sem uma cena a mais. Se acabasse duas da tarde e já tivesse sol, não tinha aquela de adiantar o dia seguinte. Era fim de produção, sentava todo mundo, storyboard na mão, decupado no dia seguinte. O que acontece? Quando você termina o roteiro, o assistente de direção vai pegar aquele roteiro e vai fazer uma análise técnica. Aqui tem efeito, aqui tem um dublê, aqui tem armas. Muito legal, dublê. Ele vai fazer uma análise técnica. Por exemplo, teve um filme do Carvana que eu fiz, chamado Apolônia e Brasil. Ah, assisti, senhor. Então, Apolônia e todos os efeitos do Apolônia são meus. Aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer cinema em 98, com Zelito. Eu fiz o Vila Lobos. Mas a cena que me incomodou é a cena principal do filme. Quando a gente foi rodar a cena, teve um problema nos balões. Estou falando do Vila Lobos agora. A gente teve umas crianças soltando os balões, mas tudo filmado. Só que o que aconteceu? Estava calor no dia e o Zelito... O combinado era as crianças segurando o balão de gás, formando a primeira do Brasil. Quando o Zelito passava o boné, as crianças soltavam o balão. O Valtinho Carvalho rodando, eram três ou quatro câmeras ligadas. O que aconteceu? Estava um calor do inferno. Zelito, na hora, tira a cabeça do chaveu e passa a mão. Já viu o que aconteceu, né? Aí as crianças começaram a soltar os balões. E não dava pra... Aí o Valtinho teve ainda o espírito de ligar a câmera. Ele estava no alto do prédio, em frente, na cobertura do prédio. Ele teve o reflexo de ligar a câmera para pegar o final do movimento dos balões. Caramba, que merda. Merda total. E era a cena principal do filme. No meu último dia de filmagem, aquela coisa assim, perfeita. No caos perfeito. E eu nunca tinha produzido... O efeito que eu ia fazer era duplicar crianças na arquibancada, para mostrar a arquibancada do estágio deslotada. Era esse o efeito só. Aí eu olhei para o cara, para o meu cara, que era o meu braço direito de efeito, e falei, puta, cagou ao extremo o filme. E a gente vai ter que dar uma solução. Eu ganhei... Na verdade, eu estou escrevendo... Eu fui contratada para escrever um roteiro, né? Para um produtor. Estou começando, estou na escaleta. É uma encomenda. O que é escaleta? Mas tem uma série também em cartaz na Amazon Prime, que é uma série documental chamada Foliar Brasil Doc. Uma série da Carolina Paiva, que ela dirigiu. É um roteiro meu também. Você tem uma pessoa de comunidade na sala. Como é que você vai escrever sobre uma comunidade se você não tem ninguém? Você tem um bando de Mauricinha e Patricinha. Exatamente. Vamos escrever sobre comunidade como, né? Então, você tem que ter pessoas de diferentes vivências, né? E aí... E aí... Obrigado.